Música Música Carinha de quem tá gostando demais Esse samba é bem quente, alegro, bobão Segura a galera na palma da mão Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado, bundinha pra trás Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado é assim que se faz Pescoço quebrado é assim que se faz Quem samba com mulher samba é diferente Quem samba com mulher samba é diferente Eu vou ensinar como é que se faz Mas eu vou ensinar como é que se faz Eu vou ensinar como é que se faz Eu vou ensinar como é que se faz Coloque as suas mãozinhas pra frente, vai, vai, vai Coloque as suas mãozinhas pra frente, vai, vai, vai Pra cima e pra baixo é assim que se faz Pra cima e pra baixo é assim que se faz Pode quebrar o pescocinho pro lado, vai, 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 pode quebrar o pescocinho pro lado, vai, 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 vai Mas carinha de quem tá gostando demais, carinha de quem tá gostando demais Mas carinha de quem tá gostando demais, carinha de quem tá gostando demais Esse samba é bem quente, alegre o povão, segura a galera na palma da mão Esse samba é bem quente, alegre o povão, segura a galera na palma da mão Mãozinha pra frente, pra cima e pra baixo Pescoço quebrado, blindinha pra trás Pescoço quebrado, é assim que se faz Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai